Bruno Rocha do Forró Sou polícia que eu me separei recentemente E de paixão estou doente Será que o senhor entende? Os vizinhos estão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no alto O som do carro voltar Quando a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato E o coração em pedaço Ô Brenda, por favor Pois o meu amor me deixou Avelcidez.com.br Sou polícia que eu me separei recentemente E de paixão estou doente Será que o senhor entende? Os vizinhos estão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no alto O som do carro no carro Quando a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato E o coração em pedaço Compreenda por favor Pois o meu amor me deixou É Bruno Rocha do forró Eu vou contar pra vocês uma história O que sucedeu comigo e a minha prima Tereza Tá bom? Bruno Rocha do forró Bruno Rocha do forró Fui no cinema com a minha prima Tereza Vejo o que é que deu Que humilhação Tereza dura não tinha nenhum gostão Chegou na porta Foi a maior confusão O porteiro me falou Tereza não pode entrar Vou chamar o segurança pra fazer ela pagar Pode chamar o cabo e soldado e o sargento Mas eu só saio daqui quando botar Tereza dentro Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar A Tereza está dura fora não pode ficar Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro eu posso até pagar Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar A Tereza está dura fora não pode ficar Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro eu posso até pagar Eu já vi que tem muita gente aí que conhece bem minha prima Tereza Fui no cinema com a minha prima Tereza Vejo o que é que deu Que humilhação Tereza dura não tinha nenhum tostão Chegou na porta Foi a maior confusão O porteiro me falou Tereza não pode entrar Vou chamar o segurança pra fazer ela pagar Pode chamar o cabo e soldado e o sargento Mas eu só saio daqui quando botar Tereza dentro Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar Tereza está dura fora não pode ficar Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro eu posso até pagar Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar gente Esse é Bruno Rocha do forró ao vivo gente Alô Bim do banho de gato Um abração pro meu amigo Geraldo Tratores Esse é Bruno Rocha gravando o meu primeiro CD E vamos balançar Olha o boteco aê Por que que toda música que fala de boteco é boa? Bruno Rocha do forró Bruno Rocha do forró Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara Pois o pau quebrou lá em casa E dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara Minhas roupas Minhas roupas tá cheirando Pegou o computador E entrou na internet Vasculhou meu notebook Meu WhatsApp e o Facebook E descobriu as piriguetes Aí foi ruim Vasculhou meu notebook Meu WhatsApp e o Facebook E descobriu as piriguetes Aí eu dancei Hoje eu vou pro boteco 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 E dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara Pois o pau quebrou lá em casa E dessa vez nós dois separa Alô, ouvido, Cabo Redondo Leva nós aí em dezembro, menino Ela já desconfiava Que eu estava lhe enganando Revirava as minhas coisas As minhas roupas tá cheirando Pegou o computador E entrou na internet E vasculhou meu notebook Meu WhatsApp e o Facebook E descobriu as piriguetes E vasculhou meu notebook Meu WhatsApp e o Facebook E descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco Eu vou, eu vou Hoje eu vou encher a cara Pois o pau quebrou lá em casa Pois o pau quebrou lá em casa Pois o pau quebrou lá em casa Eu vou, eu vou E dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Eu vou, eu vou Hoje eu vou encher a cara Pois o pau quebrou lá em casa Pois o pau quebrou lá em casa Eu vou, eu vou E dessa vez nós dois separa Esse é Bruno Rocha do forró ao vivo Um abração pra toda a galera de Condado do Norte Bruno Rocha do forró Bruno Rocha do forró Especial a toda a galera de Vazelândia também Que cena mais linda será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Porque eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela Eu bato em você Mas eu não vim pra atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar pagar o macho que lhe satisfaz Tome aqui os cinquenta reais Ai 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 Pra ajudar pagar o macho que lhe satisfaz Tome aqui os cinquenta reais Um abração pro meu amigo Geraldo Tratores Que cena mais linda será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Porque eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela Eu bato em você Mas eu não vim pra atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar pagar o macho que lhe satisfaz Tome aqui os cinquenta reais Não sei se dou na cara dele Eu bato em você Mas eu não vim pra atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar pagar o macho que lhe satisfaz Tome aqui os cinquenta reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra ajudar pagar o macho que lhe satisfaz Tome aqui os cinquenta reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra ajudar pagar o macho que lhe satisfaz Tome aqui os cinquenta reais Ravel Cedês É Bruno Rocha do Forró Vamos dançar, gente E comigo é diferente Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei Pela primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota dos meus planos E que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou papo efeito Se quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Três, três, quatro, quantos você quiser Eu a partir de hoje eu sou um homem De uma só mulher Eu sosseguei Olha a pisadinha Olha a pisadinha Olha a pisadinha Ravelcedes.com.br Bruno Rocha do Forró Bruno Rocha do Forró Eu tô virado Eu tô virado já tem uns três dias Tô bebendo que eu jamais bebi E vou falar o que eu nunca falei Pela primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota dos meus planos E que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou papo efeito E quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro Nessa vida agora somos dois Três, quatro, quantos você quiser Eu a partir de hoje eu sou um homem De uma só mulher Eu sosseguei Alô meu povo de Condado do Norte Vamos dançar O pessoal do Ribeirão do Arapuim também tá balançando Junto com Bruno Rocha do Forró Alô Lourão Bruno Rocha do Forró Bruno Rocha do Forró Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou passar Vou passar nas madrugadas Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida E esquecer o que passou E esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Conviver com esse amor O pessoal de São João da Ponte também tá curtindo Bruno Rocha do Forró Alô São João da Ponte 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 Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Esse é Bruno Rocha do forró no aviãozinho aí, gente! Vambora balançar! Bruno Rocha do forró! Ô miga é diferente! Ô menino! Ô aviãozinho danado pra balançar Balança mas não cai, ninguém pode parar Ô aviãozinho danado pra balançar Balança mas não cai, ninguém pode parar Aviãozinho danado pra balançar Aviãozinho danado pra balançar O pessoal também lá no bar do Divaldo, em Condado do Norte, tá escutando o Bruno Rocha do Forró O aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho danado pra balançar, ele balança mas não cai, ninguém pode parar Um abração pra meu pai, o Wilson da Fazenda Aroeira Vai lá juntinho com a minha mãe Olha a pisadinha, olha a pisadinha Bruno Rocha do Forró É hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar desse preconceito de um mané Eu hoje vou sair fazer zoeira Vou dançar a noite inteira no som desse cabaré Tem um beijinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado, que só levo blá 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 Enquanto isso meu CD tá revendendo O povo todo tá querendo ir ao ponto pra lascar Esse beijinho dizendo que eu tenho asa Dizendo que tá quebrada, que eu não consigo voar Se tá com medo, por favor, segura a bola Que eu já tô arrancando a sola pra poder te ensinar Aí o couro come, asa cresce, o bicho pega Vou mostrar pra esse beijinho quem manda nessa bodega O couro come, asa cresce, o bicho pega Eu mostro pra esse beijinho quem manda nessa bodega Olha o tirinho E comigo é diferente Eu disse é hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar dos preconceitos de mané Eu hoje vou sair fazer zoeira Vou dançar a noite inteira no som desse cabaré Eu disse é hoje que eu vou encher a cara Pra me livrar dos preconceitos de mané Eu hoje vou sair fazer zoeira Vou dançar a noite inteira no som desse cabaré Tem um beijinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado, que só levo blá 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 Enquanto isso meu CD tá revendendo O povo todo tá querendo ir ao ponto pra lascar Esse beijinho dizendo que eu tenho asa Dizendo que tá quebrada, que não consigo voar Se tá com medo, por favor, segura a bola Que eu já tô arrancando a sola pra poder te encorar Aí o couro come, asa cresce, o bicho pega Eu mostro pra esse beijinho quem manda nessa bodega O couro come, asa cresce, o bicho pega Vou mostrar pra esse beijinho quem manda nessa bodega Oh, e comigo é diferente Oh menino Bruno Rocha do forró Bruno Rocha do forró Ravel se diz É Bruno Rocha Que pode balançar Que pode balançar Às vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente Faz a nossa vida caminhar pra frente É agora sim eu sei pra onde ir E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o filho precisa rimar Pois o nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o filho precisa rimar As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente Faz a nossa vida caminhar pra frente E agora sim eu sei pra onde ir E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o filho precisa rimar Pois o nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E o amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o filho precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o filho precisa rimar Bruno Rocha do Forró Diga e quis que ainda me ama E não aguenta mais Tanta solidão Quando se foi Levou a minha paz Por que não volta atrás O meu amor Como no filme triste chorei E vendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como no filme triste chorei E lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Música 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 Liga e diz Quem ainda me ama E não aguenta mais E não aguenta mais Tanta solidão Quando se foi E levou a minha paz Por que não volta atrás O meu amor Como no filme triste chorei E lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como no filme triste chorei Como no filme triste chorei E lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Música 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 Esse é Bruno Rocha do Forró Bruno Rocha do Forró Bruno Rocha do Forró Bruno Rocha do Forró Olha o shot aí Música E quem tá curtindo também é nosso amigo Geraldo Tratores Máquinas e implementos agrícolas É só ligar no seu Geraldo Música Música Nenhuma carta pra lembrar Música Música Nenhum anjo pra me ajudar Música Será que já me esqueceu? Música Eu não sei Eu preciso Só saber Música Música Quantas vezes eu falei Música Música Pra que você não me iludisse assim Música Me deixou sempre a chorar Música Fale agora Por favor Fale agora Pois eu preciso só saber Música Meu grande amor Música Diga pra mim aonde está Música E diga pra mim qual a razão Música Dessa triste solidão Música Meu grande amor Música Diga pra mim aonde está Música Diga pra mim qual a razão Música Dessa triste solidão Música Novinhas Música Só pra lembrar o Bruno Rocha do Corré solteiro, tá bom? Música Música Mas quantas vezes eu falei Música Pra que você não me iludisse assim Música Me deixou sempre a chorar Música Fale agora Por favor Me fale agora Música Pois eu preciso só saber Música Meu grande amor Música Diga pra mim aonde está Música Dessa triste solidão Dessa triste solidão Música Meu grande amor Música Diga pra mim aonde está Música Diga pra mim qual a razão Música Dessa triste solidão Música Dessa triste solidão Mandando um abraço aí para o meu patrocinador Geraldo Tratores Máquinas e imprimentos agrícolas É só ligar pra ele 91617408 Alô, seu Geraldo! Bruno Rocha do Forró Bruno Rocha do Forró Dos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro meu senador de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Um amassado debaixo de um batom E um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede corrigando a balançar No cantinho da cama, um rádio a meio volume O cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha velha cela Ao lado do meu velho alfoge de caçador Mas que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Oh, pode balançar Isso comigo é diferente Chá, chá, chá Dos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Um bichinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede corrigando a balança No cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha velha cela Ao lado do meu velho alfoge de caçador Mas que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha velha cela Ao lado do meu velho alfoge de caçador Mas que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Ravel Cediz Essa é pra secar os copos, tá bom? Bruno Rocha do forró em ritmo de seresta Pra você curtir e tomar todas Vamos lá! Só você não vê E finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vê Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer A felicidade pra mim É nunca perder você E peço pra uma estrela Pra te convencer Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Pois eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Avelcidez.com.br Vamos beber, vamos beber E a mata difícil, menino Bruno Rocha do forró Só você não vê E finge que não sabe Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vê Sonhos que não vê E peço pra uma estrela Pra te convencer Enfim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Pois eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Vamos beber É Bruno Rocha em ritmo de seresta pra você Alô Noel Rafa Vamos tomar aquela geladinha, menino Não sei o que é que eu faço Sem o seu amor Meu bem, estou sozinho Preciso de você Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta E muito a sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar O meu coração está em pedaço Está em pedaço Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos E vem matar o meu desejo Tirar essa dor Do fundo do meu coração É muita paixão Pra um só coração Esse é Bruno Rocha Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Eu não posso nem lembrar E o meu coração Está em pedaço Está em pedaço Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor Do fundo do meu coração Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor Do fundo do meu coração Valeu! Bruno Rocha do Forró Bruno Rocha do Forró Meu pai o Wilson E a dona Maria lá da Fazenda Aroeira Também dá curtinho Mas se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Mas se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Trabalho duro pra dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor no que eu faço Carro de luxo, joias claras, dei pra ela Foge de mim quando eu quero um abraço Fazer amor ela não quer nem saber Já não aguento essa falta de carinho Hoje eu quero uma mulher pra me amar Puxa o preço que custar Eu não vou dormir sozinho Mas se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Mas se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Um abração a todos Todo pessoal de Vazelândia São João da Ponte Regiões vizinhas Tá bom? Mas se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Mas se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Se lá em casa estou sendo mal amado Sou obrigado a buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo não me quer Eu vou aonde tem muitas que me adoram Por uma noite ela vai ficar sozinha Volto pra casa quando amanhecer o dia E no instante que ela me perguntar A verdade eu vou contar Eu dormi na putaria Mas se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Mas se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Mas se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Mas se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Se lá em casa estou sendo mal amado Se lá em casa estou sendo mal amado Sou obrigado a buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo não me quer Eu vou pra onde tem muitas que me adoram Por uma noite ela vai ficar sozinha Volto pra casa quando amanhecer o dia E no instante que ela me perguntar A verdade eu vou contar Eu dormi na putaria Mas se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Mas se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Bruno Rocha do Forró Bruno Rocha do Forró